Nós somos Florianenses Com orgulho e devoção Esta terra por nós amada É referência pra nação Imigrante, aqui chegou Trazendo fé e esperança A tradição que conservou Vende um passado de bonança Marechal Floriano O progresso aqui chegou Cidade de gente forte Um religário cultural Unidos nós trabalhamos Aumentando a produção Da agricultura Aqui plantamos E se veamos neste chão Esta terra, entre vales de orquídeas Se ornou, é conhecida e afamada Sua beleza nos encantou Marechal Floriano O progresso aqui chegou Cidade de gente forte Um religário cultural Nossa gente que é ordeira Comemora o seu dia Asteando a bandeira Na terra amada Em harmonia Oh meu Deus Oh meu Deus Eu te venero Em oração Por eu nascer Nessa terra Nessa terra abençoada Marechal Floriano Marechal Floriano Marechal Floriano Marechal Floriano